Olá pessoal das propagandas, tudo bem com vocês? Pessoal, vou montar mais uma caixa hoje, passo a passo, para vocês verem como é feita a construção da caixa, como é feita todas as instalações e os produtos que eu uso nela. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês. Bora lá? Juntinho comigo? ClemSol, acessórios automotivos. Penápolis, São Paulo. Bom pessoal, aqui a caixa crua ainda, acabou de chegar para mim aqui. Então ela chega desse jeitinho, já montada, com carpete, colada, entendeu? Bem, bem presa. Olha aqui, uma caixa top mesmo, tá? Usando aqui, ó, a madeira de 12 milímetros na caixa, tá? Ela é bem encaixadinha, como vocês podem ver. Mas ainda, mesmo assim, vocês vão ver que eu vou passar uma cola aqui para dar mais segurança, para dar mais rigidez na caixa. Aí, aqui o furo do mixer, né? O furo dos alto-falantes. Então eu quero mostrar bem para vocês a caixa, como que é. O pessoal pergunta muito. Ah, ClemSol, mas como que essa caixa é? Nossa caixa tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Um falante tá aqui e o outro falante tá aqui. Por que que eu faço isso daqui? Para dar um ponto de cancelamento no motorista que tá aqui, né? Então o motorista tá aqui na frente, então a gente tem um ponto de cancelamento. Por quê? Preocupado com a saúde do ouvido do cara que tá fazendo propaganda também. Entendeu? Porque eu projetando o falante dessa maneira aqui, eu não tenho, não estando aqui, eu não tenho a onda aqui batendo no ouvido dele direto. Então ele vai conseguir trabalhar muito mais tempo com a caixa sem se preocupar com aquela dor de cabeça no final do dia, daquele som o dia inteiro tocando. Pessoal, outra dica importante também que eu dou sobre a nossa caixa de propaganda é o seguinte, ela foi desenvolvida, ela foi projetada, a gente perdeu muito tempo, ou seja, investiu muito tempo nela para que ela chegasse onde ela chegou hoje. Preocupamos, assim, com a saúde de quem está fazendo a propaganda, nos preocupamos também com a qualidade que a gente vai entregar de propaganda para quem está ouvindo, e sempre é, menos é mais. Teve cliente que chegou para mim e falou Ah, Cleice, eu tenho uma moto aqui que tem dois alto-falantes de 12, corneta e twitter, mas eu recebo muita reclamação, na hora que eu passo, acaba irritando. Sim, irrita. Porque você precisa passar uma voz legal, você precisa passar a propaganda, não é volume, não é disputa de quem fala mais alto, e sim disputa de quem fala melhor, de quem consegue entregar uma propaganda melhor. Nesse caso, a gente desenvolveu esse produto, que há mais de 10 anos a gente está vendendo mais de 10 mil caixas, e graças a Deus, até hoje, não tivemos problema nenhum. Entendeu? Bora lá! Alto-falantes, eu uso esse alto-falante da Bravox aqui, pessoal, que é esse falante aqui, vamos lá, dá um foco, é esse falante aqui, beleza? Um falante top, gosto muito dele. Ah, mas você poderia usar o JBL e tal? Sim, poderia. Só que aqui, pessoal, a gente faz um cálculo, para vocês entenderem, de potência e eficiência. Não adianta eu colocar um falante muito pesado aqui, que eu vou precisar de muito amplificador para poder excitar ele, para poder dar o som. Não é que eu vou colocar um falante de 100 watts aqui, que eu vou ter 100 watts. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que imaginar que eu tenho uma bateria ali dentro da caixa, que eu tenho um amplificador funcionando aqui dentro da caixa, que tudo isso está me gerando uma potência que vai ser entregada para o falante e para a corneta. Então, o que eu tento fazer? Cato todos esses números e vejo a quantidade de hora que eu consigo tocar. Não adianta eu colocar aqui um som de 1000 watts, um exemplo, e ter a durabilidade de menos de um dia de trabalho. Não vale a pena, entendeu? Não tem necessidade disso. Então, a gente usa um falante que toca muito, tanto é que já está há 10 anos na caixa esse falante aqui, e nesses 10 anos a gente não teve problema até agora de ninguém reclamar, entendeu? Pessoal, sobre o Twitter, eu uso o Twitter da Compete, que é um super Twitter mesmo, entendeu? Ele é um super Twitter, ele é de 150 watts, como está escrito aqui atrás. É um Twitter top, escutei vários outros Twitter, mas só que assim, tem um Twitter que ele é muito agudo, e esse aqui ele desce um pouquinho, ele tem um agudo gostoso, só que ele ajuda um pouquinho na voz, ele dá mais qualidade na voz, entendeu? Por ser um Twitter top. Gostei muito dele, já ouvi muito, mas igual esse aqui é diferente, por isso que eu uso ele. Só que a Compete, ele tem dois tipos de Twitter, tem esse aqui, que é o profissional que a gente usa na nossa caixa, e tem esse outro aqui, que não é um Twitter. A capa é igual, para vocês terem ideia, a capa é igual, você vê essa capa e vê essa capa, é igual. Só que, o Twitter aqui, aqui tem um imã, ali dentro tem uma membrana, que é aquela parte marronzinha ali, que vai dar o som. Esse aqui não, esse aqui, o Twitter é só isso aqui, só. Entendeu? Tanto é que a diferença de preço desse aqui para esse aqui é o dobro, muito mais que o dobro, entendeu? Então, é um Twitter aqui, vamos falar assim, um Twitter que você vai colocar na porta do carro. E eu preciso de um Twitter que me atenda na rua, para fazer propaganda, que me ajude a fazer com tudo isso aqui, fique perfeito. Então, muita caixa, vocês dão uma olhada na foto da caixa, que vai estar esse Twitter aqui, ó. Isso aqui não serve para vocês. Então, uma diferença de preço gritante aqui. O driver, ou a corneta que eu uso, cada um, só para explicar para o pessoal, corneta é essa parte da frente aqui, ó. Entendeu? Onde se projeta o som. O driver é essa parte de trás. Eu uso o driver aqui da Compet também, 150 watts, que é esse driver aqui. Entendeu? Então, o driver, o Twitter, e os dois alto-falantes que a gente usa na confecção da caixa. Tudo isso aqui, que entrega aquela qualidade e aquele som gostoso. Agora eu vou mostrar para vocês o mixer. Bom, pessoal, esse aqui é o mixer que eu uso na caixa. Antigamente, nas outras caixas, vinha o mixer e o amplificador separado. Agora, conversamos com a Bug, então, o amplificador veio aqui para dentro. Então, já tem um amplificador aqui, dois canais de 60 watts, um amplificador de 120 watts RMS, e o mixer já fica aqui. Entendeu? O que esse mixer aqui oferece? Ele oferece essa conexão de USB, aqui, oferece essa conexão aqui, que você pode colocar o seu cartão, mini cartão. Tem uma entrada auxiliar. Aqui, pessoal, é o botão volume para mais, o play, e aqui você vai selecionando, é, play e pause. Volume mais, e aqui, mod. O mod aqui, cada vez que você apertar esse mod aqui, ele vai dar uma função aqui. Auxiliar, FM, USB, ou Bluetooth. Entendeu? Toda vez que você selecionar essa peça, esse botãozinho aqui. Na parte de baixo aqui, vocês vão ver uma entrada para microfone. Pessoal, o microfone não acompanha na caixa, tá? E aqui é um volume para o microfone. Entendeu? Então, você dimensiona aqui o volume que você quer do microfone. Aqui é o botão liga e desliga. Aqui você tem um ajuste, como vocês podem ver aqui, de grave, bass. Então, você, eu costumo deixar no meio, para dar um som legal. Tanto o agudo aqui, como o grave aqui. Entendeu? Tá lá. Aqui é agudo, e aqui grave. Então, eu procuro deixar os dois no meio. Aqui, esse botão aqui, é o ganho geral da caixa. Só que o ganho geral, assim, do sistema de som. Porque o volume, você vai controlar só por aqui do microfone. Ou seja, você pode colocar uma música de fundo, baixar aqui o volume, e erguer aqui. Aí você vai conseguir fazer alguma coisa no microfone aqui, com uma música de fundo. E você pode aumentar e diminuir. Ou com o uso do controle, você aumenta e diminui o volume também. Entendeu? Então, esse é o mixer. Na parte de trás aqui, ele tem uma saída, uma entrada, desculpa, uma entrada, para... para... auxiliar, para uma entrada auxiliar. Entendeu? E aqui é onde vai sair os fios. Então, aqui já está tudo prontinho. É só ligar ele, já vai estar tudo funcionando. Agora, vamos montar a caixa, para vocês verem. Mais uma coisa também que eu esqueci. A caixa, pessoal, já acompanha. Ela vai instalada, já o porta fusível, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Um porta fusível, já vai o fusível, e também já acompanha os dois terminal de bateria. Já vai tudo dentro de uma caixinha, que eu vou mostrar para vocês. Então, a caixa vai completa. A única coisa que falta é a bateria. Entendeu? O pessoal fala, Cleice, por que você não manda a bateria junto? Pessoal, imagina só eu colocar uma bateria dentro dessa caixa. E mandar essa caixa lá para a Bahia, lá para o Amazonas, lá para o Rio Grande do Sul. Imagina como vai chegar a bateria, e como vai chegar a caixa na casa de vocês. O que eu aconselho? Que você procure uma loja de baterias na cidade de vocês, e negocie com o cara uma bateria, para que vocês possam estar usando na caixa. Caso essa bateria dê algum problema, é mais fácil ir lá onde você comprou a bateria, do que você ter que mandar ela de volta aqui para mim, para poder dar manutenção para vocês. Entenderam? Aqui, pessoal, o chicote que vai no mixer, eu já deixo tudo montado. Está vendo? Já vai os capacitores. Agora eu vou montar ali, a parte da bateria aqui do soldado, já acompanha já o porta fusível, com os terminais. Tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a caixinha, que acompanha dentro da caixinha, que vai os dois terminal de bateria, vai o fusível de reserva, o controle do mixer, e os calços da bateria, e os parafusos já também, para você fixar tudo. Beleza? Bom, aqui, pessoal, fixei o mixer, já fiz a instalação de todas as coisas lá dentro, o fio já começa a sobrar aqui, já comecei a parafusar o driver e o tweeter aqui na frente, olha só como é que fica o driver, posição do driver, posição do tweeter, entendeu? E a cola que eu falo que eu sempre passo, para dar uma reforçada, essa cola preta, e olha lá como é que fica. Legal, né? E aqui, conseguimos um voltímetro novo, a gente vai colocar esse aqui agora, beleza? Olha só que top que fica. Bom, pessoal, finalizamos a montagem da caixa, a caixa ficou aqui, instalado tudo certinho, o voltímetro, fiação já todo com acabamento, a caixinha que acompanha ela está aqui dentro, o controle, como vocês podem ver, o controle do mixer, os calças da bateria, os terminais de bateria, vai tudo aqui dentro dessa caixinha, que vai dentro da caixa. A caixa pronta, toda montada, toda parafusada, olha aí que top que ela ficou. Beleza, pessoal? Agora vamos ligar ela aqui, e curtir um pouquinho de som nela, para vocês sentirem aí. Bom, caixa ligada, voltímetro funcionando certinho agora, rádio funcionando. Pessoal, quando chegar para vocês, mais um detalhe que eu esqueci de falar, já vou falar agora. Às vezes você vai colocar o pendrive aqui, vai colocar no último, não vai dar som nenhum, vai dar um som baixo, você vai falar, ué, mas por que não está dando som? Pega o controle, dá a plaquinha, e aumenta o volume. Olha lá. Às vezes ela vai no volume 10, aí no volume... Eu costumo deixar aqui, no volume 25, que eu acho que é um volume bem top, que você vai usar ela aí. Beleza? Então, vamos soltar um som aqui, para a gente escutar. Beleza? 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 Tá aí pessoal Montada a caixa prontinha Essa aqui já vou enviar já para o cliente E tem mais caixas para a gente montar aí Beleza? Bom pessoal, espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha gostado de ter acompanhado Eu montar a caixa de propaganda Pessoal, por gentileza Deixe seu like Compartilhe a ideia com seus amigos Mostre para alguém esse vídeo Leve para alguém Às vezes tem um amigo seu também Querendo mexer com caixa de propagandas para moto E está aqui A melhor caixa de propagandas para moto do Brasil Essa é a verdadeira Essa foi desenvolvida pela gente E o que é bom? Todo mundo copia Bora lá Até o próximo vídeo Se é assim Deus quiser Cleisol Acessórios automotivos Penápolis São Paulo